Música Música A minha vida é dependível 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 Se viu como é nascido difícil, baby, porra em mim Pra que que aconteceu? Se viu como é nascido fácil, porra em mim Se puxo pra dar e banta é cacete pra trás Não cuida de boa nunca, não acaba nunca mais Um gajo está na rua desportivamente Um gajo está pegando boas desportivamente Every day ganha soldados desportivamente Manha sentimento, que leis são pa bom Um gajo está na chilo desportivamente Um gajo está na street desportivamente Every day fã na chilen desportivamente E uma osso, um monaco, manda-me empontar Será que tem alguma chance pra não voltar a estar? E será que tem possibilidade de uma relação pra continuar? A minha vida dependida… Vida, vinda, vinda A voz não tá te ouvir pra traca, tô orgulhado em minha atitude Cara, gente, borgonha, tô com um gás, me se sucunde Ilusão, trá de ilusão, passa a minha vida, só não ilude Diz que sem a rainha, não abusar de juventude Como é que é possível pra um gajo que cair na tentação? Em boa, sua fala não é te chamou de maricão Vinci dos pedras na mão, sem tensão de confusão Pediu um chance pra tirar cicatriz na bucorsão Está que saudade de nós dos na casa, o que não isola De hoje ou pra amanhecer, nós a minha camisola De que olhar, de que sorriso, que tapo e mar, eu descontrola De que chata, que hora que cola, é cata de escola Cabeça na devolta E eu quando sou misto, tenho de volta Tenho de volta, tenho paciência, não pedi o pau volta Reviar se meu ser o diferente, se não volta Será que tem algum chance pra não voltar a estar? E será que tem possibilidade de nós Ela só vai continuar a andar? Vida dependi de bom 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 Tchau, tchau.